Ai, 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 ai. É, galera, eu não imaginava que eu ia ter que fazer um vídeo sobre esse assunto, mas como eu vi muitos de vocês pedindo pra eu fazer, então eu, ah, quer saber? Por que não, né? Vamos lá. E aí, galera, beleza? Sete aqui. Gente, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto muito, muito, muito polêmico, mais polêmico até do que eu pensava que esse assunto realmente era, mas pelo visto necessita ser feito um vídeo sobre ele. Eu sei que vocês têm gostado aí do negócio do esquema das palavras-chave no vídeo, então a palavra-chave do vídeo de hoje é cabelos vermelhos, então já deixa o seu comentário aí com a palavra-chave de hoje pra vocês engajarem no vídeo e tudo mais e eu deixar um coraçãozinho no comentário de vocês, beleza? E claro, não esquece de se inscrever no canal pra não perder nenhum conteúdo de anime, Demon Slayer e outras coisas que vão vir aí em breve no canal. Vamos lá, eu preciso dar uma respirada rápida pra eu poder falar sobre isso. Tá, eu tô pronto. Eu tô pronto, vamos lá. Eu juro, gente, assim, eu não aguento mais receber comentários naquele vídeo que eu fiz sobre a história do pai do Tanjiro, que o título do vídeo é Como o Pai do Tanjiro Morreu, eu não aguento mais receber comentários do tipo Mano, você não sabe nada sobre quem é o pai do Tanjiro, esse velho aí que você tá mostrando nem é o pai do Tanjiro. É, tem uns comentários desse naquele vídeo, é impressionante. A quantidade de comentários que eu vi naquele vídeo de pessoas falando Mano, o pai do Tanjiro não é esse tal de Tanjiro, é o Yorichi. Daí eu paro e penso assim, não é possível. Não é possível, é sério mesmo que realmente tem gente que acha que o Yorichi é o pai do Tanjiro ainda? Mas tá bom, fui tentar entender melhor essa história, né? Porque não é possível que tanta gente tava comentando isso, tá ligado? Se vocês forem lá no vídeo, vocês podem ver com os próprios olhos a quantidade de comentários que tem. Às vezes ou de pessoas falando Ah mano, sua pesquisa tá errada, não sei da onde você tirou que esse tal de Tanjiro é pai do Tanjiro, só porque eles têm um nome parecido. Ok. Ou até comentários de pessoas me ofendendo e dizendo Mano, você é um idiota, você não sabe nada de Kimetsu, você não manja nada de Demon Slayer e tá fazendo vídeo aí querendo pagar de sabichão. Umas ideias meio esquisitas assim. Eu não faço vídeo aqui pra vocês querendo pagar de Nossa, eu sei tudo nem nada, eu não sei, eu tô aprendendo como todos vocês. Eu tenho um mangá, mas eu não terminei o mangá ainda, então eu não sei toda a história de Kimetsu. Eu justamente não terminei de ler porque eu gosto de acompanhar pelo anime, eu tenho essa sensação de saber pelo anime o que vai acontecer. Particularmente, eu gosto, não sei vocês, o que vocês preferem. Mas assim, o que que acontece? Vamos lá, vamos tentar entender por que que tem tanta gente que confunde, né? O Yorichi com o Tanjiro Kamado. Primeiro de tudo, é bom deixar uma coisa clara. Eu não tô dizendo que ninguém pode se enganar, não é isso. Você pode se enganar, todo mundo se engana. Eu já me enganei um milhão de vezes em vários assuntos que eu gosto, e provavelmente eu vou me enganar mais um milhão de vezes, porque é normal, a gente é humano, né? A intenção mesmo desse vídeo é tentar descobrir por que que tem tanta gente que se confunde entre quem é o pai do Tanjiro de verdade, né? Por que que as pessoas confundem o Yorichi com o Tanjiro. E também, de certa forma, assim, tentar acabar, bem entre aspas, porque a gente sabe que não vai acabar essa teoria doida, de que Yorichi é pai de Tanjiro Kamado. Não é brincadeira, gente. Se você é do fandom de Kimetsu, você já sabe que essa teoria aí começou há muito tempo atrás, e a proporção que ela tomou foi de uma forma tão grande, mas tão grande mesmo, que se você pesquisar no Google quem é o pai do Tanjiro, a resposta que você tem é Yorichi. Aí você fica, não é possível. Se até o Google tá dizendo, eu acho que eu que tô errado. Não é possível. Claro que se você fizer uma pesquisa mais aprofundada, for em qualquer Wikipédia do próprio fandom de Demon Slayer, você vai encontrar lá que o pai dele não é ele. Eu lembro até de comentário de pessoas falando assim, Mano, o pai do Tanjiro é irmão de um lua superior. No caso, fazendo referência, né, o Kukushibo. Gente, não. Esse é o Yorichi. Não, o Tanjiro. Ai, meu Deus. Fico nervoso. Você deve estar se perguntando, tá, mas como é que pode o Google te dar uma informação errada? Na verdade, é muito simples, gente. E vou te dar até um exemplo muito prático disso. Provavelmente você é fã de algum filme ou de alguma franquia aí dos cinemas. E às vezes, quando um ator é muito relacionado a esse filme, né, de, caramba, esse ator vai estar em tal filme, e isso começa a ser noticiado nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no YouTube, quando a pessoa pesquisa o nome do ator e o nome do filme no Google, essas coisas meio que se conectam, de certa forma, sabe? O Google começa a relacionar essas coisas quase como se fosse uma verdade. E é por isso que às vezes acontece de, ah, vazou tal elenco de tal filme ou de tal série, e aí tem um ator que tá lá, só que esse cara não tá realmente no elenco, entende? É simplesmente por conta dessa conexão e essa relação que o Google acaba fazendo com a quantidade de pesquisas e aquela coisa em si. E no caso de Demon Slayer, é exatamente isso que aconteceu com essa informação errada do Google. A teoria do Yorichi ser o pai do Tanjiro, ela surgiu um bom tempo atrás, ainda não tinha todo o mangá completo, e a gente não sabia de fato quem que era o pai do Tanjiro, né, qual que era o nome dele, então realmente não tinha como saber, dá até pra entender que realmente muita gente se confundia, só que hoje em dia, hoje em dia a gente já tem o mangá completo. Hoje em dia, se você pesquisar na internet e entrar em algum site qualquer, você descobre realmente quem é o pai do Tanjiro. Ou até olhando o meu vídeo lá, que eu mostrei toda a pesquisa completa, toda a história completa, dá pra saber que é o Tanjiro Kamado e não o Yorichi, que o Yorichi é um cara muito mais antigo, que viveu muito tempo, espero que ninguém venha reclamar comigo de spoilers também, vamos com calma, né galera? Mas assim, essa teoria tomou uma proporção tão grande, mas tão grande mesmo, de milhares de vídeos no YouTube, de gente falando disso nas redes sociais e tudo mais, que aí a palavra pai do Tanjiro e a palavra Yorichi foram correlacionadas pelo Google e assim meio que se conectando. E é por isso que quando você pesquisa quem é o pai do Tanjiro no Google, o Google te dá a resposta de quem é o Yorichi, sendo que não é. E aí você pensa, uma pessoa que não tá afim assim, de fazer uma pesquisa mais aprofundada sobre alguma coisa, ela vai pesquisar isso no Google, vai ter essa resposta, e se ela ver qualquer pessoa, no caso eu ou qualquer outro YouTuber fazendo um vídeo sobre o assunto, se ela ver que eu tô falando que não é a pessoa que ela viu a resposta no Google, ela vai falar que eu tô errado. Isso é normal, de verdade, não fico chateado, não fico bravo, eu falei que eu não aguento mais, mas é meme no fim das contas, né gente? Eu tô me divertindo com tudo. Isso meio que dá uma noção pra mim, e acho que pra vocês também, de como uma teoria pode impactar uma obra, no caso o anime de Demon Slayer, né? Cara, a teoria ficou tão grande, que até o Google tá dando informação errada se você pesquisa, justamente porque o fandom de Kimetsu comentou tanto sobre isso, que nós mesmos causamos a desinformação. Então, vê se pode um negócio desse, mano. Nós mesmos causamos esse erro das pessoas. Então, eu mesmo não posso reclamar. É hipocrisia, né? É hipocrisia, é um negócio lindo. Como eu falei, não fico chateado, porque eu sei que 90% das pessoas que comentam isso, ou até me xingaram naquele vídeo, dizendo que, mano, você não sabe de nada, para de falar merda. Essas pessoas, elas estão agindo de acordo com aquilo que elas encontraram na internet. E o Google dá a informação errada nesse caso. Então, quem sou eu pra culpá-las? Eu sempre respondo numa boa os comentários, vocês que me conhecem já, já estão aqui um tempo no canal, vocês sabem que eu respondo os comentários numa boa, que eu interajo, troco ideia, e sempre respondo pacificamente todo mundo, mesmo os que me xingam. Inclusive, meus amigos falam pra eu não responder os que me xingam, mas eu acabo respondendo às vezes. Mas assim, se a gente for pensar, tá, mas como é que as pessoas confundem tanto quem é o pai do Tanjiro, afinal, né? A gente tem o fator óbvio, né? O Yorichi, ele realmente é muito parecido com o Tanjiro Kamado. Pelas fotos, vocês conseguem ver a semelhança absurda que eles têm, principalmente na cor de cabelo e no formato do rosto. Então, assim, vou dar um voto positivo pra essa galera, porque se fosse pra ter uma teoria pra se ficar confuso, essa seria uma muito boa. E também porque no começo do anime, a gente meio que é levado, de certa forma, a acreditar, né, que o Yorichi é de fato o pai dele. Tanto que no primeiro encontro do Tanjiro com o Muzan, a gente vê que o Muzan fica assim, caraca, esse moleque tá com os brincos Hanafuda. Ele deve ter pensado, obviamente, que aquele moleque, o Tanjiro, era filho ou descendente, né, do Yorichi. Só que por conta disso, a gente acaba pensando, nossa, mas será que o Yorichi é pai do Tanjiro? Por isso eles são tão parecidos? Meu Deus! Pelo menos no começo do anime é isso que você fica pensando, você fica maluco. Mas depois você percebe, ah, não, tá, entendi, são pessoas diferentes, saquei. E também tem um detalhe importante, pra quem já leu o mangá já sabe, o pai do Tanjiro, o Tanjiro, ele não foi um caçador de demônios, não tem nada que comprove isso pra gente. Ou você vai me dizer que ele simplesmente era o maior caçador lendário de demônios da história, só que ele tinha uma família, seis filhos, e aí ele tinha que sair de fininho de noite pra poder fazer o serviço e de dia cuidar da família. É meio complicado essa história, hein? Não bate muito bem as coisas. Mas claro que existe um ponto muito verdadeiro, que o Yorichi, ele sim, tem uma ligação com a família Kamado. A respiração do sol, ela está sim ligada ao Tanjiro. E isso é algo que foi passado, né, pelo seu pai, o Tanjiro Kamado. A gente sabe que o pai do Tanjiro queria que o filho continuasse, né, herdasse os brincos Hanafuda dele, e que ele também queria que ele herdasse, né, o conhecimento e a técnica da dança Hinokami Kagura, que é uma técnica, né, que a gente já sabe ligada diretamente à respiração do sol. É a dança mais mortal da história. O conhecimento que o pai do Tanjiro passou pro filho, com certeza, tem ligações ao Yorichi. Isso é fato. E aos descendentes de toda a galera que envolve respiração do sol. Mas é um negócio que, às vezes, é tão complexo que deixa muita gente confusa. Pra também deixar as coisas um pouco mais claras, eu pretendo fazer um vídeo aí futuramente sobre a história completa do Yorichi, né? É, eu não falo o sobrenome dele, porque o sobrenome dele é difícil de falar. Yorichi Tsugikune. Difícil falar o nome desse cara, hein? Meu Deus. Por isso que fica só Yorichi mesmo. É mais fácil. Enfim, gente, no fim das contas, a gente consegue sim chegar à conclusão de que o pai verdadeiro do Tanjiro é Tanjiro Kamado e não Yorichi. Então, não vamos se confundir mais, beleza? E se vocês verem alguém comentando, né, em algum vídeo aqui do canal, não, o pai do Tanjiro é o Yorichi, você tá errado. Não precisa xingar a pessoa, vai lá e responde ela pacificamente, com calma, tranquilidade, muito amor do coração, beleza, galera? Vamos espalhar a paz, né? Sem xingar ninguém. Explica lá pra pessoa tranquila. E se ela xingar você de volta, aí fazer o quê? Aí realmente não tem o que fazer. Sacanagem, né? Até o Google tá trolando a gente. Aí a desinformação rola solta mesmo e não tem o que fazer. Espero de coração, gente, que vocês tenham curtido esse desabafo, de certa forma, que foi esse vídeo. E não esquece de deixar nos comentários o que você acha dessa história toda, se você acha que essa teoria nunca fez sentido, se você acha que essa teoria fez sentido, mas hoje em dia já tá, tipo, ninguém pode acreditar num bagulho desse hoje em dia. Então é isso, galera. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, me segue nas redes sociais pra não perder nada, beleza? E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falows!